Senhoras e senhores, se você é usuário de Steam, que é a loja na qual a gente compra jogos pra PC, você deve ter o mesmo problema que eu, que é o seguinte, você olha os jogos que você tem e você não sabe de onde veio. Tem um monte de jogo lá que você se pergunta, por que que eu tenho esse jogo? O Neon sai comprando os negócios, gente. O que que ele está fazendo aqui? Não, eu tenho uma defesa. Você sai comprando os negócios e não sabe, aí depois vem com esse papinho, entendeu? É que tem um negócio que tinha antigamente, que era muito popular e que existe até hoje, mas eu falo que antigamente que é quando eu usava o serviço, que chamava Humble Bundle, que eles faziam um bundle com vários jogos e vendiam baratinho. Aí você comprava na tacada e esquecia. Não, se tinha lá um, dois jogos que você queria, você levava dez, que você não fazia a menor ideia do que fazia. Mas hoje a gente vai fazer o dinheiro valer, entendeu? E o primeiro que a gente vai ver é onde quando eu estava olhando na minha biblioteca, eu vi o desenho de um porquinho, chama Iron Snout. Esse é o jogo do porquinho lutador. Porquinho? Porquinho tá fit, o porquinho. Meus, é o seguinte, aqui eu bato. Tá, boa hora. É só apertar o controle, tá tudo sob controle. O que que você aperta o quê? Ótimo, agora vem a galera. Toma, toma, acredita. Toma. É basicamente ter que bater nos outros, se é o porquinho. O que que é isso que eu bati? É o lobo mau, é o lobo mau. É o lobo mau, isso não, pincher. É o lobo mau, é o porquinho lobo mau, faz todo assim. O que que é dois cutelos? Não, caramba. Vai ser, vai ser. Que isso, gente? Vai ser sanguinamente, Luiz. É o jogo do convocinho porquinho sobrevivendo ao porco mau. Nossa, eles se matam, muito bem. É pega e joga de volta. Se você perde a vida... Pega e joga. Toma. É frenético esse negócio, Luiz. Calma, toma, cretino. Você viu que sua vida são bacons? Sacanagem, cara. Você tem que basicamente sobreviver... Ah, não. Ai, perdeu o bacon, perdeu o bacon. Perdei, perdi o bacon. Perdeu o bacon. Eu só pulei por cima. Não, eu tinha escapado. Não vai. Ai, meu Deus. Ai, o bacon indo embora. Não, 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 não. Pera aí. Vem cá, como é que você recupera o bacon? Eu não faço a menor ideia nisso. Eu acho que não dá. Ah, meu bem. Que isso? Coitado porco. Vem uma... Que que é isso, cara? É muita injustiça. Eram três porquinhos e um lobo mau. Aí tem um monte de lobo mau e só um porquinho. E aquele lá era pra dar beijo. Não, tá tudo sob controle. Passa um foda. Não, o que que é esse cara aqui? Não, sai pra lá. Sai pra lá. E a 25, lute de novo. Não, eu acho que você tem que matar pelo menos um 100 aqui pra gente se dar por satisfeito. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá. Só tem o bacon. Não, tá tudo sob controle, Nilce. Já bateu 38. Já fez mais que o outro. Tá tudo sob controle. Vai, meu bem. Você já fez mais que o outro. Ah, sério. Aí, impossível. 40. 40. Acho que agora eu vou jogar. Como é que é? O que que mexe? Só isso, Nilce. Só isso que você tem que fazer. Como é que você segura as ferramentas? Não, você coloca pro lado, pro lado que a ferramenta tá caindo. Isso. Aí, você põe depois pro lado pro qual você quer jogar. Isso aí, conseguiu. Parabéns. Ai, gente. Acho que eu jogo. Eu tô muito bem com esse jogo. Calma. Você acha? Tá só começando. Ah, droga. Nilce, você não tá muito bem, não, Nilce. É muito triste. Eu, meu bem. Nunca peguei pra jogar isso aqui. Você não tá muito bem, não, Nilce. Ih, meu Deus do céu. Ali eu vi um pouquinho. Ó, tá vindo pro lado. Não. Nilce. Não. Nilce. 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 Você tá bem, Nilce. Você tá bem. Bem morta. Já tem 11. Você já tem 11. Bem cozida. Você já tem 13. 13. 13. Caramba. Caramba. O que que você fez? Eu tô apertando tudo ao mesmo tempo. O que que bicho é esse, cara? É o cachê. É o lobo. Só que é pequenininho. Nilce. Um bem com só, Nilce. Um bem com só, Nilce. Um bem com só, Nilce. Um bem com só. Um bem com só. Ih, mas... Ah, mas foi 21. 21 é bom, Brasil. 21 é divertido. No tópico de jogos que eu não sei porque que eu tenho no Steam. Eu não faço a menor ideia de onde se vem. Nilce, aparentemente, é um jogo co-op. Co-op, não. Competitivo. Você nem sabe o que é. Vamos lá. PVP. A última galinha em pé vence. Aí você tem que escolher, entendeu? Ó, eu sou o segundo aqui. Eu vou ser galinha com o olhinho. Eu sou a bruxa. Tá bom. Eu sou a bruxa. Pronto. Estamos dois ali. Antes da partida começar, o Leon é esse personagem que tem um círculo verde em volta dele. E também é o número 2 nas barras de vida embaixo da tela. A Nilce é essa personagem com um chapeu grandão roxo de bruxa. E também é o número 1 nas barras de vida. Só queria chamar a atenção de vocês pra isso porque esse jogo pode ficar um pouco confuso por causa dos outros dois. Divirta-se. Tem mais gente. O resto é controlado pelo computador, se eu entendi direito. O que faz? Eu sou o de cima. Eu não sei. Peguei uma arma. E aí? Faz o que com a arma? Eu tô atirando. Peraí, peraí. Tá atirando, Nilce. Tá atirando. Mas eu tô atirando o quê? Tá atirando os outros. Ai, joguei fora o ovo. Eu já morri. Você já morreu? Já. Então eu tô sozinha. Eu perdi pro computador. Ai, meu Deus do céu. Como é que pega a arma, Leon? Eu vou morrer. Não tem esse jeito aí que você pegou. Aperta o X pra atirar. Qual que é a arma? Conseguiu, venceu. Aperta o X pra atirar. Aperta o X pra atirar. Você não tem mais arma. Pega uma arma. Pega uma arma. Isso, vira e atira. Essa daí, pega a escopeta. Atira de perto. X pra atirar. X pra atirar. X pra atirar. Você morreu. Eu morri, mas eu fui a penúltima. Quem ganhou? Foi o NPC? Foi o White, Nilce. Ai, que vergonha. Vamos de novo, porque eu não sabia o que que era pra fazer. Eu não sabia nem o que que era o X. Tá bom. Cadê eu? Olha na neve. Eu sou quem? Eu sou ali de cima. Beleza. Ah, galinha. Como é que sai daqui? Calma, não. Você tem que quebrar o gelo, Nilce. Ah, eu tenho quebrar o gelo. Agora eu vou vir aqui, ó. Como assim? O cara já me matou? Não, não, não. Não, não, não. Pega a arma. Pega a arma. Eu morri? Não, não. Cretino. Vem aqui. Eu morri. Vem aqui. Eu não sinto. O que que tá acontecendo comigo? Você entrou no teletransporte, Nilce. O que que é isso que eu tô acontecendo comigo? Teletransporte, Nilce. Cadê eles? Deixa os dois botes se matarem embaixo. Deixa os dois. Não, ele me acertou o tiro. Ele te acertou? Quem é você, meu bem? Você é o de amarelinho aqui? Eu sou esse que tá aqui. Não, não me mata não, Nilce. Nilce! 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 O porta-vidos que eu fiz? O que que eu fiz? Eu morri? Eu morri? Eu morri? Você venceu. Eu venci? Eu venci? Adorei esse jogo. O que 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 tá acontecendo comigo? Eu não gostei dele, não. Eu não gostei dele, não. Eu te matei. Ah, não. Maravilhoso. Vamos lá de novo. Vamos embora, tá. Meu bem, esse jogo é muito bom. Esse jogo rende vídeo. Rende, né? Rende séria. Eu tenho que dar soco na galera. Pera aí, como é que dá? Ah, assim que dá soco. Como é que dá soco? Toma o soco. Você tem que apertar o B. Toma, Nilce. Toma, Nilce. É o B? É o B. Eu não sei o que que tá acontecendo. O B dá soco. Ai, tem bomba. Você tem que jogar a galera desses espinhos aí. Ah, entendi. Droga, eu tô sem soco. Acabou meu soco. Peguei o soco. Sai de cima de mim. Ai, meu bem. Que vingativo. Sai de cima de mim. Ui, eu não pude jogar fora da minha pessoa. Droga. Não pega o NPC, Nilce. Pego, pego, pego. Vai lá, vai atrás do NPC. Briga com ele, Nilce. Bate nele, Nilce. Eu vou bater no NPC. Eu dei um soco nele. Vai, 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 NPC. Ai, que é o troco da minha cabeça. Vai, NPC. Sai pra lá. Isso, Nilce. Acaba com ele. Vai lá, Nilce. Vai lá, Nilce. Não, não, não. Eu não, Nilce. Eu não, eu não. Eu sou amigo, eu sou amigo, Nilce. Não, eu só tenho nós e ele. Ou ela vai nele ou não. Tá, tá bom. Ai, meu Deus. Eu tô com pouca vida. Eu tô com pouca vida. Ah, acertei a bola nele. Batei ele. Muito bem, meu bem. Agora eu vou te matar, Nilce. Tá fechando. Droga, não. Não, 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 não. Ah, Paulo, quem venceu? Quem venceu? Vitória! É muito maluco. É muito coluso. Espero que você tenha se divertido. Como eu me diverti. É muito melhor que o porquinho. É muito melhor. Esse daí é um bom jogo. Então, eu fui olhar mais ainda na minha Steam. Tem um jogo aqui que eu joguei em 2015, que tem 1.6% de completude, que chama Roundabout. Eu não sei se eu fiz vídeo dele. Eu acho que eu lembro desse jogo. Eu acho que eu lembro. É um de estacionamento, não é? Não, é um de girar o carro. Eu sei desse jogo porque a atriz que aparece aí, ela tinha um canal no YouTube chamado She Geek, que ela fechou, depois a galera encheu o saco dela. Por alguma coisa. Continue. Vamos jogar depois de oito anos. Roundabout. É o seguinte. Eu lembro disso, cara. O negócio é que o carro, ele só anda girando, né? Aí você pode apertar aqui e acontecer alguma coisa que eu não sei. E aqui tem alguma coisa que eu não sei também. Aqui, aqui ele é reparado. É. Aí eu tenho que tentar passar pelas coisas. É, você vai andando sem bater. Mas não só sem bater. Você tem que cumprir o caminho. Você tem que ir pra lá, ó. A seta ali. Não, não. Eu não tenho. Eu tenho que... É? Não, não, não. A seta. Tá, tá, tá bom, tá bom. Você tem que pegar as estrelas do caminho, tá vendo? Tá, tá. Tudo bem. Agora eu quero que todos os traseúdes saiam do meu caminho. Agora você faz aqui. O traseúde pode atropelar. Mas cuidado com isso. Desculpa, desculpa. Meu... Não, 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 não. Tá bem mal, né? É realmente, é bem complicado esse jogo. É bem complicado esse jogo. Mas você entendeu? Você tem que seguir o caminho e pegar as estrelas. Eu saí em cima de uma estrela. Tá, eu tenho que ir lá pra baixo. Onde tá aquela estrela lá, né? Tem um carro aqui, eu vou ter que passar por eles. Passar aqui pelo canto. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Escapa. É isso... Olha aí, coisa boa. Ah, meu bem, coisa boa. Escapa. Ninguém liga pros transeuntes. Não, transeunte não tem valor aqui. Não tem valor nenhum, não. É só... Não, não. É só o Bela. Ganhou dinheiro, tá vendo? Pera aí, pera aí. A gente passa por aqui. Isso, tá indo bem. Ah, lá. Ah, não. Os transeuntes no meio do meu... Transeunte, tudo bem. Caramba, você viu o que eu fiz? Eu vi. Calma, calma. Droga, bati de novo. Não, 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 não. Aí você tem que segurar mesmo. É precisão. Não, eu tô sem um pneu. É precisão. Eu acho que eu tô pegando fogo. Agora você tem que achar um negócio pra te reparar. Tinha ali embaixo. Esse jogo é mais complicado do que parece, gente. Ele é bem difícil. É ali, ó. Aí tá bem aí, é só você... Tá do lado, tá do lado. Ó, ó, cuidado. Eu tenho que conseguir entrar ali. É estrela. Ô, ô, transeunte. Sai, sai, sai. Aqui, 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 aqui. Ah, cuidado aí. Aê, beleza, beleza. Pick up. Peguei um cara. Ok, ele tá segurando um taco de beisebol. Ah, não, é uma atuação muito boa. O jogo aí, indie de 2015. Não chama a gente pra ser essas coisas nos jogos. Não, não chama, não. Eu ia gostar. Oito anos depois eu vou estar com vergonha. Ó, tem uma estrelinha aqui pra pegar, Nilce. Tem duas estrelinhas, ó. Mas como é que eu passo aqui, gente? É, meu bem, com muita concentração. Caramba, pegou, 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 pegou. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Não se empolga. Ó, tá pegando fina. Tá, eu tenho que levar a pessoa ali pra baixo. Sai daí que você tá tirando fina. Você tá tirando muita fina. Aí, muito bem, muito bem. É fi... Aí, ó, estrelinha. Aqui, peguei. Eu tenho que vir pra cá, ó. Eu tenho que levar a esquerda pra cá, ó. Ó, ó, mais uma estrela. Tá indo muito bem. Pera aí. Cara, você pegou. Ó, ó, lentou, 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 lentou. Pera aí, eu quero pegar aquilo ali. Olha, é uma beleza que eu acho que em 2015 você não demonstrou ter. Caramba, mas tem mais? Pera aí. Olha lá, olha lá, olha lá, pega aqui as moedinhas, pega a moedinha 2, pega a moedinha 3 e... Uh, bate na água, mas chegou. Ah, meu Deus do céu. Mas chegou, não tem que chegar em mais. Ô, gente. Cuidado que tem um muro ali, você não vai passar, não. Eu tenho que passar por ali, Nilce. Tem um muro. Vai na força, na vontade e na... Ah, droga. Tem um negócio de consertar ali em cima. Acho que é dentro do estacionamento, não é? Não, não, ele vai ficar mandando eu voltar. Eu vou ali no... Eu vou tentar chegar lá em cima. Eu acho que você não passa, não, tá? Eu vou tentar chegar aqui. Eu vou tentar chegar aqui. Ai, 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 ai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou tentar chegar... Ai, 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 ai. Aqui? Ai, 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 ai. Só ir reto não é uma coisa simples, tá? Então a gente vem aqui agora e... Eitaço! Agora... Ah, droga, droga. Não, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle, Nilce. Tá tudo sob controle. Eu tenho que chegar aqui, ó. Ó, estrelinha, estrelinha. Peguei, peguei. Ó, ó, ó. Tem mais? Eu tenho que passar aqui por baixo, droga. Caramba! Não, tamo aqui, tamo aqui, ó. Ó, estrelinha. É um campo de B. Ó, tem um treco jogando... Boa! Esse provavelmente é um dos desenvolvedores do jogo, tá? Será? Eles chamaram o youtuber da época pra ser atriz. É desse nível. Tá, volta aqui, volta aqui. Calma. A gente tem que ir em todas as bases. Cara, é o youtuber de 2015, cara. Sem problema nenhum. E esse pra vocês é Roundabout. Daqui a cinco anos a gente volta com ele. Eu acho que eu vou a cada... Oito anos. Oito anos eu volto nesse jogo. Faz mais um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais aqui no canal de vídeo da gente revendo... Tem muito jogo escondido na gaveta do Leon. A biblioteca antiga do Steam. Eu pensei em outra coisa também. Jogos que ninguém joga do Xbox Game Pass. Aqueles jogos que estão na lista de saindo do Game Pass essa semana. A gente podia fazer um negócio pra avaliar esses jogos, entendeu? Abre e testa. Se for bom, a gente fala é bom. Se for ruim, a gente fala é ruim. Se você gostou dessas ideias do Xbox, eu acabei de ter e é genial. Se alguém copiar, coloca isso no vídeo aqui porque eu não quero que ninguém copie. Comenta, comenta aí, comenta aí. Comente agora. Vamos fazer esse negócio. Vamos fazer esse negócio essa semana. Vamos. Foi incisivo isso. Tchau.